Meu amigo e meu cliente, a loja Gambarata, a maior rede de lojas de bicicleta elétrica de todo o Brasil. Estamos com a promoção espetacular de bicicleta elétrica. Hoje, o melhor meio de locomoção para você evitar o transporte coletivo nesta pandemia, para você economizar combustível. E uma carga você gasta apenas 20 centavos ou 6 reais ao mês, carregando todos os dias. Autonomia de 30 a 40 quilômetros. Temos esse modelo completasso, com farol, buzina, seta, alarme, completasso, da Souza Bike. Então vem para a Gambarata, nós parcelamos para você no crediário ou no boleto. Temos essa promoção de 36 vezes e 143 reais no cartãozinho. Chamo os nossos vendedores, faça um orçamento ou compre pelo site. Entregamos na sua casa e entregamos em todo o Brasil. Vem para a Gambarata!